Hoje, quase ninguém tem mais dúvida. Depois de 10 anos de governo do PT, o Brasil decolou. Nosso país mudou de patamar. Quem fez a primeira grande mudança? Lula. Quem está fazendo a segunda grande mudança? Dilma. Eles. Nós. Você. 10 anos de PT. Lula e Dilma mudaram o Brasil. E três personagens foram para a linha de frente. O homem simples do povo, a mulher e os negros. Gente que sofria o peso da herança mais dura da nossa história. Assim, 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. 36 milhões superaram a miséria. E faculdade, viagem de férias, avião, casa própria, carro, carne na mesa e shopping. Hoje, são direito de todos. Em 10 anos, nós fizemos o que muita gente achava impossível. Estamos fazendo agora, e vamos fazer ainda mais, o que nós sempre soubemos que era o mais difícil. E levava um pouquinho mais de tempo. Mas o Brasil já aprendeu a transformar o demorado em rápido. O impossível em possível. Depois de reduzir bastante a pobreza, nossa obrigação agora é diminuir com mais força a desigualdade. Dobrar a renda per capita dos brasileiros. Consolidar o Brasil como um grande país de classe média. Antes, filho de faxineiro morre faxineiro. Quando era o pobre que fazia faculdade? Hoje não. Filho de faxineiro morre doutor. No governo do PT, o pobre faz faculdade. O pobre tem carro, o pobre tem casa própria. Você dizia, um dia eu vou morar no apartamento. Aconteceu, eu aqui, eu na minha casa. E hoje eu não. O pobre não fazia churrasco. Ah, hoje eu escolho o que como. O PT foi o único que fez a diferença. Já tiramos milhões de brasileiros da pobreza, aumentamos o emprego e o salário, ampliamos o crédito e o acesso à educação e ajudamos o brasileiro a consumir mais e melhor. A questão básica agora é qualidade. Não basta ter economia dinâmica, a educação, a saúde e a segurança. Aliás, todos os serviços públicos têm que estar à altura do novo Brasil. O governo Lula acelerou o Brasil. Tirou milhões da miséria e dinamizou a economia. Este foi o primeiro grande salto brasileiro. O governo Dilma seguiu avançando, ampliou o Bolsa Família. Está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor. Investindo em saúde, educação, infraestrutura e tecnologia. E moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto brasileiro. O salto mais definitivo da nossa história. Vamos principalmente capacitar, preparar melhor as brasileiras e os brasileiros. Ainda há uma boa parte da população que não está preparada para um mundo cada vez mais desenvolvido e altamente competitivo. Por isso, estamos aprimorando a qualidade da educação e da formação profissional. Esta é a melhor forma de acelerar o desenvolvimento do Brasil. Com Lula e Dilma, emprego e renda criaram um Brasil mais justo. Foram mais de 19 milhões de novos empregos. O maior salário mínimo. Aumento de 65% na renda familiar. E país que mais reduziu o desemprego no mundo. Na educação, mais avanços. 32 mil escolas de tempo integral. 41 mil bolsas para cursos no exterior. E 3 milhões de bolsas profissionalizantes. Até 2014, o governo Dilma vai garantir mais 5 milhões de bolsas profissionalizantes. Mais 60 mil bolsas para cursos no exterior. E propôs ao Congresso que todos os recursos do pré-sal sejam aplicados exclusivamente em educação. Dez anos atrás, meus pais já estavam começando a pensar que nada dava certo no Brasil. Principalmente para os pobres. Eu já cresci vendo um Brasil diferente. Mais cheio de vida e de esperança. Que diminuiu a pobreza. Que está perto de superar a miséria. Hoje eu creio. Eu sinto. Que o fim da miséria é apenas o começo. Os governos do PT têm conseguido muito porque Lula e Dilma não se deixaram prender por velhos dogmas. Mostraram que é possível equilibrar o econômico e o social. Que é possível crescer, distribuir renda e manter a estabilidade. Que é possível conciliar um setor privado dinâmico com o Estado atuante. E que democracia é, antes de tudo, liberdade e participação. Com o PT, o brasileiro viu surgir um novo país. Mais de um milhão de moradias já entregues. E mais um milhão e quatrocentas mil já contratadas. Quarenta e três novas hidrelétricas. Sessenta e um parques eólicos. E trinta mil quilômetros de linhas de transmissão. Doze novos estádios para a Copa de 2014. Agora, vem aí as concessões para... Ampliação e duplicação de sete mil e quinhentos quilômetros de rodovias. A construção de dez mil quilômetros de ferrovias. E novos portos. Duzentos e setenta aeroportos regionais. Novas hidrelétricas. Usinas eólicas. E mais vinte e três mil quilômetros de linhas de transmissão. Só um grande partido pode fazer um grande governo. Estamos ampliando e vamos ampliar, como nunca, a infraestrutura brasileira. Estamos preparados agora para fazer do Brasil um dos países mais inovadores e de tecnologia mais desenvolvida do mundo. Hoje, somos um país capaz de enfrentar e vencer qualquer desafio, como superar definitivamente a miséria. Quanto mais acesso à cultura, melhor para o povo. Por isso, o governo criou o Vale Cultura, que é semelhante ao Vale Alimentação. Só que é para comprar livros, discos, ingressos para o cinema, teatro, espetáculos e outros bens culturais. Estamos investindo cada vez mais em creches, na educação de tempo integral, nas escolas técnicas profissionalizantes, na universidade para todos e em bolsas de estudo no exterior para os melhores estudantes brasileiros. Para nós, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são as duas faces de uma mesma moeda. É isso que faz o Brasil acelerar. Conquistas Nota 10 dos 10 anos de governo do PT. Maior inclusão social da história. Taxa recorde na geração de empregos. 16 universidades federais e 300 escolas técnicas. Mais de um milhão de bolsas do ProUni. Fim da dívida com FMI. Líder mundial na defesa do meio ambiente. Quarto país do mundo que mais recebe investimento estrangeiro. Maior exportador mundial de carne de vaca, frango, café, açúcar, suco de laranja e tabaco. E segundo maior exportador de soja. Copa do Mundo de 2014. E Olimpíadas de 2016. O Brasil terá, a cada dia, mais orgulho do seu grande desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento só será completo no dia em que cada brasileiro e cada brasileira tiver saúde, educação e segurança de qualidade. Estamos ajudando os estados no que é necessário e fazendo coisas que só a nós compete fazer, como policiamento rígido e pontos críticos da fronteira. As nossas prioridades são construir mais UPAs, melhorar o atendimento dos hospitais e pronto-socorros, aumentar a distribuição de remédios gratuitos e intensificar, como nunca, a contratação de novos médicos e distribuí-los por todas as regiões do país. Vamos continuar combatendo a inflação de forma implacável. Um governo que está baixando fortemente os custos e os impostos para o consumidor e o produtor não vai deixar, jamais, que os preços fujam do controle. Nesta década, tivemos a inflação mais baixa dos últimos 50 anos. Temos uma economia sólida e estável e ela vai continuar assim. Os brasileiros já aprenderam. Que é possível ter sempre mais. Depois da geladeira, a casinha, o carro. A casa mais confortável, com transporte, posto de saúde e escola perto. O curso médio, a universidade, depois o doutorado no exterior. Nosso governo também aprendeu. Com o Brasil e os brasileiros. Que é possível fazer cada vez mais e melhor. Tem sido assim. Vai ser assim. O mesmo amor pela democracia que nos faz respeitar as diferenças. O mesmo amor que nos sugere convidar todos os homens e mulheres de boa vontade a entrar na nossa caminhada. Essa é uma história de amor que construímos com o povo brasileiro. É uma história de tão permanente lealdade e alegria que não precisam de um final feliz. Porque é uma história de tão permanente lealdade e alegria que nós sabemos que nunca terá sido. Sabe por que eu confio na Dilma? Porque a Dilma tem coragem para fazer tudo o que for preciso para melhorar o Brasil. Viva o povo brasileiro! PT. 10 anos de governo. Do povo. Com o povo. Para o povo. E pelo povo.